Vamos falar hoje da 243, máquina já vem com motor eletrônico, tá? Você consegue diminuir ou aumentar a velocidade da marca Maquicouro. Hoje eu vou apresentar essa máquina costurando cinta de elevação, tá? Ó, vamos pegar aqui a cinta, vamos dobrar em duas, tá? Pegar aqui duas vezes. Agora vamos colocar mais duas dobras, tá? Vai ficar quatro dobras. Vai ficar quatro dobras. Vai ficar quatro dobras.